Olá, amigos e amigas do Saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar por que não dar esmolas. Esse é um tema polêmico, é um tema difícil, então eu não vou apresentar aqui nenhuma solução definitiva para a questão e a posição aqui não é nem exatamente a minha posição. Eu vou apresentar uma reflexão bem interessante sobre essa questão de por que não dar esmolas, feita pelo Oscar Wilde. Justamente aquele escritor lá da obra O Retrato de Dorian Gray. Ele foi um dramaturgo sensacional, eu gosto muito da obra do Oscar Wilde. E certa vez eu peguei um pequeno artigo dele chamado A Alma do Homem sobre Socialismo e lá ele dá uma boa razão por que não dar esmolas. É uma situação difícil porque eu não consigo ver, por exemplo, uma criança na rua e não ficar comovido com aquela situação. Eu não consigo ver, por exemplo, um mendigo, uma pessoa numa situação vulnerável e não ter empatia com aquela pessoa. Mas o Oscar Wilde, ele vai colocar, olha, não se deve dar esmolas, não se deve praticar a caridade e ele dá uma razão bem específica para isso, que no entender dele é um parecer revolucionário. Então nós vamos mostrar aqui por que não dar esmolas. Isso não tem a ver com por que o cara vai gastar com bebida, vai gastar com drogas. Não é por causa disso não. É um motivo político de não dar esmolas aos pobres. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início nem de término e o seu acesso é vitalício. E é um curso que também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é fazer com que você tenha contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Nosso objetivo é que, após assistir aos vídeos, você consiga ler textos de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio, de Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Kant, Marx e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo, ou então lá no nosso site www.filosofiepsicanalise.org. Então, voltando ao nosso tema, por que não dar esmolas aos pobres? Por que não dar esmolas a crianças? Por que não dar esmolas de forma geral? Bom, eu me lembro que quando eu mudei aqui para a Alemanha, eu tive a impressão de que esse país não tinha nenhum problema social. Isso porque a desigualdade social é tão grande, é tão forte no Brasil, a gente vê tantas crianças na rua, crianças pedindo esmola, então vendendo balas nos semáforos, a gente vê tantos sem teto. E quando eu cheguei aqui, a coisa é tão diferente que a primeira impressão, a impressão de choque quando você muda de um país como o Brasil e vem para a Alemanha, é o seguinte, olha, aqui não tem problema social. É claro que depois de alguns anos morando aqui, a gente começa a perceber que há também os problemas, principalmente a questão dos aposentados aqui, por exemplo, que ganham uma miséria de aposentadoria. A gente vê até muitos aposentados catando latinha, remexendo lixo, porque aqui você consegue vender fácil em supermercado, garrafinha pet, essas coisas recicláveis. Mas em comparação com o Brasil, a primeira impressão que eu tive, quando eu cheguei aqui uns anos atrás, é que aqui não tem problema social. Isso por quê? Porque o Brasil é extremamente desigual, extremamente, muito desigual. E aí, quando você passa, por exemplo, pelo centro de Belo Horizonte, que é onde eu morava, a gente vê tanta gente nas ruas que é fácil para algumas pessoas simplesmente se acostumar com essa visão. Porque quando a gente vê uma coisa todos os dias, repetidamente, a coisa passa a fazer parte da paisagem urbana. Só que, para mim, isso nunca fez parte da paisagem. Ver crianças nas ruas pedindo esmolas, isso para mim nunca foi natural. Eu nunca consegui naturalizar, eu nunca consegui me acostumar com isso. Então, por isso, quando eu cheguei aqui, foi esse choque. Porque, do tempo que eu estou aqui na Alemanha, até hoje, eu não vi nenhuma criança na rua pedindo esmolas. Nenhuma. Pode ser que tenha, que exista em algum canto da Alemanha. A Alemanha é um país grande. Eu não posso dizer que eu conheço o país todo. Mas, pelo menos, nos anos que eu estou aqui, na cidade que eu moro, nas cidades que eu já visitei, eu não vi nenhuma criança de rua ainda. Às vezes eu vejo gente sem teto, às vezes eu vejo gente dormindo debaixo de uma ponte, gente pedindo esmola, aqueles músicos de rua. O pessoal toca, inclusive, muito bem, toca música erudita, assim, na rua. E eu até dou dinheiro para eles, quando é esse o caso. Mas criança na rua, eu ainda não vi. Então, é uma questão que me toca muito profundamente, né? Ver crianças nas ruas e crianças pedindo. E, muitas vezes, no Brasil, eu era tocado por essa situação e eu dava esmola, né? Como uma forma de tentar, pelo menos, amenizar os sofrimentos daquelas pessoas. Aí, então, lá pelos idos de 2010, eu já gostava muito do Oscar Wilde enquanto escritor. E aí, eu fiquei sabendo que ele tinha uma pequena obra chamada A Alma do Homem Sobre Socialismo. E eu descobri que aquele escritor do qual eu tanto gostava, ele também tinha umas posições políticas parecidas com a minha. Então, o Oscar Wilde, ele era socialista ali no século XIX. E essa pequena obra, ela faz algumas reflexões bem interessantes, bem características típicas do Wilde, né? Que é essa coisa de trabalhar com paradoxos e tudo. Sobre essa questão do porquê não dar esmolas. Então, eu gostaria de ler esse trecho aqui. E depois, a gente comenta brevemente sobre ele. Frequentemente, ouvimos dizer que os pobres são gratos pela caridade. De certo, alguns são gratos, mas nunca os melhores dentre eles. São ingratos, insatisfeitos, desobedientes e rebeldes. Tem toda a razão em os serem. Para eles, a caridade é uma forma ridícula e inadequada de restituição parcial ou esmola piedosa, em geral acompanhada de alguma tentativa por parte da alma apiedada de tiranizar suas vidas. Por que deveriam ser gratos pelas migalhas que caem da mesa do homem rico? Deveriam é estar sentados a ela e já começam a se dar conta disso. Vejam só para onde começa a se encaminhar a reflexão do Wilde. A questão é que o homem que precisa de esmola tem que se revoltar. Ele não tem que aceitar aquilo da alma piedosa como se ele estivesse recebendo um favor. Não, ele tem que ter raiva de estar naquela situação de precisar pedir esmolas. Vejam só o resto da citação. Quanto à insatisfação, aquele que não se sentisse insatisfeito com essa condição inferior de vida seria um perfeito estúpido. A desobediência é, aos olhos de qualquer estudioso de história, a virtude original do homem. É através da desobediência que se faz o progresso, através da desobediência e da rebelião. Às vezes, elogiam-se os pobres por serem parcimoniosos, mas recomendar-lhes parcimônia é tão grotesco quanto insultuoso. É como aconselhar um homem que esteja passando fome que coma menos. Essa frase aqui eu acho sensacional. A desobediência é a virtude original do homem. A desobediência e a rebelião. Percebam então que quando o Wilde está falando aqui sobre essa questão da esmola, sobre a necessidade de depender da piedade de outra pessoa, ele está expressando aqui uma grande revolta em relação à situação social que faz com que um indivíduo precise da caridade do outro. Então vamos continuar. Um homem não deveria estar pronto a mostrar-se capaz de viver como um animal mal alimentado. Deveria recusar-se a viver assim e deveria ou roubar ou viver às expensas do Estado, o que muitos consideram uma forma de roubo. Quanto a pedir esmolas, é mais seguro pedir do que tomar, mas é bem mais digno tomar do que pedir. Não, um homem pobre que seja ingrato, perdulário, insatisfeito e rebelde possui, de certo, uma personalidade plena e verdadeira. Constitui, de qualquer forma, um protesto sadio. Quanto aos pobres virtuosos, é natural que deles se tenha piedade, mas não admiração. Fizeram um acordo secreto com o inimigo e venderam seus direitos inatos em troca de um péssimo prato de comida. Devem também ser muito tolos. Posso compreender que um homem aceite as leis que protegem a propriedade privada e admita sua acumulação, desde que nessas circunstâncias ele próprio seja capaz de atingir alguma forma de existência harmoniosa intelectual. Parece-me, porém, quase inacreditável que um homem cuja existência se perdeu e abrutalhou por força dessas mesmas leis, possa vir a concordar com a sua vigência. Este último trecho é cheio de reflexões muito interessantes. Primeiro, vejam só o que ele começa falando. Um homem não deveria estar pronto a mostrar-se capaz de viver como um animal mal alimentado. Ele deveria se recusar, ou seja, o indivíduo tem que se recusar a viver como um animal mal alimentado e ele deveria roubar. Vejam só o que o Oscar Wilde está falando. Se o indivíduo está numa situação de vida assim, ele está vivendo como um animal mal alimentado, ele deveria roubar. Ele fala, olha, tudo bem, o indivíduo pode até pedir esmolas, porque é mais fácil pedir. Só que ele deveria, na verdade, tomar. Ele não deveria estar pedindo as coisas, ele deveria tomar. Porque essa situação de vida no qual o indivíduo mendicante se encontra, ela é inaceitável. E depois ele ainda faz uma crítica aos pobres virtuosos, aqueles pobres bonzinhos. Ele fala, ah tá, tudo bem, eles são cheios de admiração, mas eu pelo menos não acho que eles devem ser admirados. Porque o pobre tem que ser, na verdade, um rebelde, ele tem que ser um ingrato. É isso que ele tem que ser. Então ele fala que, olha, um homem pobre que seja ingrato, perdular, insatisfeito e rebelde, ele possui, de certo, uma personalidade plena e verdadeira. Ou seja, isso é um protesto sadio. Um pobre que ele é rebelde, insatisfeito, segundo Oscar Wilde, é um pobre com uma personalidade sadia. E mais ao final ele vai falar, olha, o indivíduo, esse pobre virtuoso, ele fez um acordo secreto com o inimigo. Porque o pobre virtuoso, o pobre que simplesmente aceita a sua situação, o que ele está fazendo? Ele fez um acordo com o inimigo, ou seja, o inimigo de classe, aquele que está ganhando o jogo, aquele que tem uma existência plena e satisfeita aqui nessa terra. O rico, aquele que tem dinheiro. E ele simplesmente aceita a questão assim. E o Oscar Wilde fala assim, olha, eu posso até imaginar que o indivíduo, ele aceite as regras do jogo, ele aceite a sociedade como é, se o indivíduo consegue tirar dessa sociedade algum lucro. Se o indivíduo, ele consegue ganhar nessas regras do jogo. Agora, pra mim é inacreditável, é impensável que o indivíduo, ele seja numa situação de miséria, o indivíduo, ele precisa de esmolas, o indivíduo não consiga se alimentar e mesmo assim aceite a sociedade desse jeito. E aí, a gente entra naquela questão, uma discussão que a gente já fez aqui no canal, que é sobre o pobre de direita. Porque a ideia que o Oscar Wilde está expressando aqui, de fundo, é mais ou menos essa. Porque como é que pode um indivíduo ser pobre e ter posições políticas de direita? Ele aceitar esse atual estado de coisa, sendo que isso não o favorece. E aí, a questão é que, como a gente mostrou lá no vídeo sobre o pobre de direita, a questão é mais complexa, porque não é porque o indivíduo vive naquela situação que ele tem compreensão da totalidade social. Mas nesse ponto de vista, se a gente ainda não compreende por que o indivíduo pobre, o indivíduo que está mendigando na rua, por que ele não se torna rebelde, se a gente ainda não consegue compreender isso, então o ponto de vista do Oscar Wilde faz todo sentido. Porque seria de se esperar que esse indivíduo se revoltasse, que ele fosse rebelde, e que, ao invés de pedir, ele roubasse, ele tomasse as coisas que ele precisa para ter uma vida que não seja como o de um animal mal alimentado. A questão é que a opressão nem sempre é acompanhada da consciência da opressão. E nesse sentido, eu estava estudando um texto do Marx aqui para preparar o nosso curso de filosofia de Karl Marx. O pessoal que acompanha a gente aí sabe que nós estamos preparando o nosso segundo curso, que vai ser sobre esse tema. E aí eu estava lendo a introdução à crítica da filosofia do direito do Hegel, esse texto do Marx. E aí, num trecho aqui, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Ele estava falando sobre a questão da situação dos alemães. Na época, os alemães não faziam revoluções, eles só pensavam. Tipo, os franceses fazem as revoluções, os alemães só pensam. Então, o Marx extremamente revoltado com essa questão de que na Alemanha nada acontecia. E num momento aqui, ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, olha, deve-se fazer a opressão ainda mais opressora ao que se traz com isso a consciência da opressão. Ou seja, ao que com isso se acrescenta. Ele usa o verbo hinzufügge, a isso se acrescenta a consciência da opressão. Então, não é exatamente o que a gente está falando aqui. A discussão do Marx está num contexto específico da situação alemã ali na época. Mas vejam só essa formulação. Fazer a opressão ainda mais opressora, se isso acrescenta à opressão a consciência dela. Porque o que acontece nesses casos é isso. O que o indivíduo passa na rua ali, o mendigo, é isso. Ele sofre a opressão, mas a opressão não é acompanhada pela consciência da opressão. Ela não é acompanhada por uma compreensão do que causa aquela opressão. E aí, o indivíduo muitas vezes, ele simplesmente se submete, às vezes se transforma num pobre virtuoso, que é o que o Oscar Wilde está criticando aqui. É claro que deixar de dar as molas não vai fazer com que os indivíduos desenvolvam consciência e que isso transforme a realidade. É óbvio, o caminho é outro. O caminho para a transformação social é outro. A questão que a gente tem aqui é a gente precisa lutar por uma sociedade que não produza pobreza. Porque o capitalismo é um sistema que produz muita riqueza. A gente vê isso aqui na Europa. Não é ruim você estar na parte rica do capitalismo. A questão é que o capitalismo não vive sem pobreza. É impossível que esse sistema continue se desenvolvendo sem gerar um polo de pobreza ao mesmo tempo. É por isso que, quando nós falamos sobre a necessidade de superação do capitalismo, a gente fala isso não pensando na parte do capitalismo que dá certo, entre aspas. Nos países em que a situação é um pouco melhor, nos países em que a desigualdade social consegue ser um pouco menor. A questão não é essa. A questão é que, quando pensar de uma perspectiva totalizante, de uma perspectiva global, o capitalismo não dá conta de resolver porque a sua própria lógica de funcionamento exige riqueza acumulada em um polo e pobreza também em outro. Então, a questão é lutar por um mundo no qual não seja possível gerar pobres. O Oscar Wilde critica os caridosos, falando o seguinte, olha, os caridosos querem resolver o problema mantendo o pobre vivo. E a questão não é essa. A questão não é manter o pobre vivo. A questão é transformar a sociedade de tal forma em que a pobreza não seja mais possível. Em que não seja mais possível a existência de pessoas pobres, a existência de crianças na rua tendo que vender balas ao invés de estarem na escola estudando. Então, a questão é basicamente essa. Por que não dar esmolas aos pobres? A resposta do Oscar Wilde era o seguinte, ele pensava que se você não dá esmolas, se você deixar a opressão ainda mais opressora, de certo modo você poderia despertar consciência e isso trazer uma revolução social, de modo que os pobres não mais aceitariam estar naquela situação. Mas a gente sabe que a questão não é tão simples assim. E se a gente deixar de dar esmolas, isso não vai trazer transformação social, isso não vai exatamente mudar o mundo. E eu quero até ver como é que está a situação no Brasil, porque faz alguns anos já que eu não visito o país e parece que a situação piorou muito, pelo que eu converso com alguns camaradas e pelo que eu vejo nas notícias. Mas, nesse sentido, eu gostaria até de deixar o contato aqui do camarada Jobes, que ele tem feito um excelente trabalho de distribuição de cestas básicas. Opa, peraí, a contradição. Você fez um vídeo contínuo de por que não dar esmolas e está falando para ajudar as pessoas. Claro, eu queria só trazer essa provocação do Oscar Wilde, mostrar por que que, às vezes, é possível argumentar sobre essa questão da caridade, justamente porque a questão é que a caridade não pode substituir a luta social. Agora, se as coisas estiverem caminhando juntas, a gente não vê problema algum nisso, em exercer a solidariedade. Porque o objetivo é justamente esse, criar uma sociedade solidária, onde as pessoas se ajudem mais umas às outras. Então, nesse sentido, se você quiser contribuir com a doação de cestas básicas, o camarada Joubert está fazendo um excelente trabalho lá na cidade de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu vou deixar o contato do Instagram dele aqui na descrição do vídeo. Se você quiser contribuir para isso, vai ser muito bem-vindo à sua ajuda. Então, foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando, mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos à Sartre. O link para o nosso curso está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho